o pessoal boa tarde boa noite bom dia para todos vocês que forem ver esse vídeo o pessoal olha só aonde eu estou pessoal estou aqui em meio a mata pessoal já agora já quase 6 horas 5 e 25 da tarde nesse domingo mas eu passando ali pessoal não resistir sem entrar aqui nessa mata pessoal um lugar um local muito lindo pessoal uma área de reserva aqui olha só os coqueiros pessoal esse coqueirinho aqui é eu não sei eu falar o nome dele não tá eu não conheço eu conheço ele há muitos anos mas não sei o nome desse coqueirinho e ele não é agroba a o camargo e não é garoba é um coqueirinho ele dá os cachinhos coqueirinho bem pequeno e compridinho e pessoal é você chegar nesse vídeo aí do canal lote da benção se inscreva no canal aí se você ainda não é um seguidor aí do canal tá e compartilha o vídeo para os amigos e para família e para que eles possam conhecer aí o canal lote da benção e eu estou aqui e no meio dessa mata pessoal eu parei lá na estrada pessoal que já tá bem longe passou um carro lá agora escutar o barulho e entrei aqui dentro dessa mata mas eu conheço o dono do terreno tá isso aqui na verdade é uma mata reservada pessoal mas é é um terreno particular eu conheço muito bem o dono do terreno tá por isso eu entrei aqui inclusive é um militar conhecido da gente muito bem mas eu entrei aqui pessoal para contemplar isso aqui ó os coqueirinho coisa mais linda e deixa o seu like aí no vídeo por favor e não custa nada pessoal é de graça viu completamente gratuito você não vai pagar nada por isso olha pessoal e aqui é onde passa a rede elétrica pessoal olha aí eles limpa né embaixo e a rede elétrica aí ó e você vê tipo um trilho uma estrada né pessoal limpa aí no meio da mata aí ó e vai longe aqui pessoal olha só e lá bem na frente tem um balcão lá um barracão lá uma coisa assim é bem longe o céu tá bonito e é uma mata alta aqui também pessoal olha vocês podem ver na mata bem alta né e vocês já viram falar em doce doce de marmelada pessoal pois é pessoal e aqui pessoal olha onde eu encontrei um pé de café pessoal e o pessoal e tá dando fruto aqui ó e olha saindo café aí pessoal e o pé de café muito bonito meio da mata e esse aqui é a marmelada pessoal ó e esse aqui é a marmelada pessoal ó pede marmelada é uma marmeladinha chamada marmelada cachorro e olha aí ó o frutozinho dela aí ó tá verde e não tá na época dela madura ainda né e pessoal a mata é super fechada pessoal e eu já estou bem longe da estrada e então pessoal e escreva no canal lote da benção aí tá bom deixa o seu comentário no vídeo aí se você gostou ou não do vídeo veja aí o vídeo completo eu vou tá entrando mais e mostrando pessoal e mostrando pessoal e essa mata e eu conheço ela há muitos anos pessoal há muitos anos só que eu não entrava nela pessoal também há uns vinte anos ou mais que eu não entraria que eu não tinha entrado aqui mais ó hoje eu estou andando aqui no meio dela e os coqueiros pessoal debaixo dela aí ó e os pés de coqueiro tem uns bem altão e isso aqui é uma reserva aí pessoal olha aí ó olha aí ó tudo é coqueiro pessoal olha a altura dessas aves pessoal bem alta ó cheia de acopa bem agora nós estamos no período de chuva né e as aves estão bem verdinhas se bem que essa mata aqui pessoal ela é sempre verde porque é uma reserva né uma área de reserva é sempre fresquinha é sempre fresquinha pessoal olha vocês podem olhar aí embaixo aí ó é capaz de eu pegar alguns carrapatos por aqui né mas é um local muito bonito extraordinário de lindo viu e eu resolvi compartilhar aqui com vocês essa natureza perfeita é claro pessoal que nós temos que dar graças a Deus também por ter enviado seu filho Jesus Cristo né é ter padecido ali a morte de cruz para nos dar a salvação às vezes a gente fica olhando as belezas da natureza as coisas que ele fez para nós admirando essas coisas bonitas que Deus criou para nós mas esquecemos de dar glória a ele por ter enviado por ter enviado seu filho Jesus Cristo para nos resgatar do pecado e trazer para nós aí o direito da salvação da nossa alma né então é é um momento bonito né pessoal de nós estar contemplando a natureza que nosso Deus fez as coisas bonitas às vezes você olha para as estrelas e fala assim que lindo que Deus fez para nós aí você olha para a lua e fala olha que maravilha a lua que Deus fez para nós olha para o céu fala fica contemplando as coisas que Deus fez olha para assim para essas matas bonita fica contemplando admirando as belezas das coisas que Deus fez para nós mas esquece de agradecer a Deus pelo seu filho Jesus Cristo é o sacrifício da cruz para nos dar aí a salvação né temos que agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por ter passado por tudo lá na cruz para nos dar aí o direito da salvação para nossa alma porque o homem e a mulher já tinha se corrompido tinha se dado ao pecado não tinha mais o direito de salvação e o Senhor Jesus com muito amor padeceu ali a morte de cruz para nos dar a todos quanto nele crer é o direito da salvação né então ele pagou ali todas as nossas dívidas nossos pecados e ainda deu para nós agora um livre árbitro para nós escolher seguir a ele ou não né então mas eu porém vos aconselho a todos que verem esse vídeo que escolhe o Senhor Jesus e segue os caminhos do Senhor Jesus Cristo porque só nele há salvação pessoal ele é o caminho a verdade a vida e ninguém vai ao pai se não for por ele tá bom pessoal então a gente admira sim as coisas do que o Criador fez para nós nosso Deus mas temos que agradecer também o nosso Senhor Jesus Cristo pelo teu amor tua misericórdia de ter padecido realmente uma morte de cruz mas por amor a nossas almas né olha que maravilha pessoal eu mostrei ali pessoal ah eu mostrei aqui para vocês a marmelada pessoal essa ali ó é a marmelada legítima tá a marmelada grande aquela pequena eu mostrei lá atrás é a eles conhecem como marmelada cachorro mas essa é a legítima marmelada grande ela é muito gostosa quando está madura né a gente pode consumi-lo tá bom pessoal vou deixar aqui um forte abraço para todos vocês pedindo a Deus que os abençoe que os dê força para que vocês não se entregue as coisas deste mundo as concupiscências deste mundo e continue aí no caminho do Senhor Jesus aqueles que ainda não converteu o seu coração ao Senhor que converta-se a Jesus Cristo para que você possa também alcançar aí a salvação da sua alma ali pessoal é aquele tipo de coquinho ali ó ali tem uns coquinhos forte abraço a todos vocês Deus abençoe